Os Estados Unidos intercederam pela primeira vez de forma direta contra o regime sírio, enviando para o nordeste do país caças para proteger elementos das forças especiais norte-americanas que aconselham combatentes curdos no terreno. Os aviões chegaram à área junto à cidade de Asaka no momento em que o espaço aéreo era abandonado por dois bombardeiros SU-24 das forças sírias. O regime de Bashar al-Assad bombardeou esta sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo, as forças curdas na região de Asaka. Um residente explica que foram atingidas lojas e diferentes comércios, sublinhando que se trata de uma área civil. Acrescenta que nas áreas militares eles estão a avisar as forças curdas, mas aqui foi uma surpresa porque se trata de áreas civis. Ontem, navios russos estacionados no Mediterrâneo dispararam mísseis contra vários alvos perto de Alepo, a segunda cidade da Síria. A Rússia aliada de Assad afirmou que os ataques visaram o grupo jihadista Jabá Fatah al-Sham, conhecido como a Frente Al-Nusra, até ter rompido os laços com a Al-Qaeda no mês passado.